Não é impossível que eu venha. Nossa, velho, ele não caiu numa dessa, velho. Eu nunca tinha ouvido, mas obviamente, velho. O cara, ó, sabia que se você fingir que está com o saleiro invisível e jogar sal invisível na língua, você vai sentir que está salgado? Nem fudendo, o cara pegou e... Ah, não, velho. Ele não fez isso. Olha lá, velho. Já fiz. Lol. Olha lá, que burro, velho. Um A. Vamos ver em quem ele vai sacar. Saca no Nasci. Nasci recebe ruim. Felipe faz uma cagada e toma uma bolada. Futebol em depressão. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Passando o Bacete, passando o Bacete. Bacete agora, Bacete agora, só Bt. Pode ir, pode ir. Deve vida, Bacete. Aí, aí, esquerda cego. Que isso? O que é isso? Tá sério? Alpe no meio. Alpe no meio. O que é? Opa. Opa. Vou perar, vou perar, vou perar. Vou perar. Perde não, Favi. Meu Deus, Favi. Não. Não. Eu achei que o Lindinho ia mirar na frente. Meu Deus, gente. Querem fazer um rush? Querem fazer um rush? Vamos fazer um stake. Stake. Ah, não. Meu Deus. Nossa, Bt. Ah, eu achei que o Flavinho ia garantir. O Flavinho ficou em choque, velho. Quando ele... Vai no palácio, eu acho. Cuidado. Caverna 1. Garentinho o plant pelo menos, ó. Garentinho. Tá ruxando. Ah, aqui não! Aqui não! Aqui não, seus lixos! Aqui não, viu? Toma, toma. Toma a picha aí, ó. Aqui não. Olha, Lindinho, eu tô se desrespeitando aí, puxando a face. Não é, vem, vem brincar. Que isso, Bt. Você para a sua razezinha, bugado, né? Qual cara, calma, hein, velho? É só mirar, citado, alininho. Vem aqui, agacha aqui. Aliás, isso. Eles vão aparecer aqui, a gente mete neles. Tá, vamos meter. Ó, eu vou ficar de... Eu vou ficar de quests, então. Que daí, porque pode vir um bang. Tá. Que tensão, hein, gás? 14 e 12, velho. Imagina se isso acontecesse de verdade no casamento do Gal. Tipo, aqui tá o padre velho Vamp. Aqui tá o Gal. Aqui tá a Let. Vamos imaginar. Aqui é a Let, né? Aqui é o Gal. E aqui é o padre velho Vamp. E aqui tá o Lindinho. E quem que é essa aqui? Quem que é essa aqui? Ai, 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 lindinha, ai, ai, ai. Aí tá o Gal aqui. Aí o Lindinho. Aí o Lindinho vai. Escorrega, escorrega. Na... Olha lá. Ele é todo torto, todo torto. Escorrega. Cai de boca na Let. Derruba a Let. O Gal tá É bem, o Gal ia fazer isso mesmo, né O Gal ia ficar aqui O Gal ia ficar aqui, olha, esse aqui é o Gal O Gal cagou, ele Pula lá, meu Pula, já pula, olha lá Aí não, 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 não Tá nesse jogo, o que tem no Twitter do Fallen? Twitter do Fallen? Tá aberto, aqui não tem nada Tem alguma coisa no Twitter do Fallen? Ui Pra mim O que eu preciso falar pro Velho Vamp É que eu sou fã Se as pessoas acham Legal os ídolos dela Serem fã do que a gente faz aqui Eu sou fã Da stream do Velho Vamp, tá ligado? É a stream que eu assisto Quando eu não estou fazendo live Foram incontáveis as streams desse ano Do Velho Vamp Que eu terminava a minha stream E eu falava assim Mano, vou assistir alguma coisa E o que eu assisti é a stream do Velho Vamp, tá ligado? É uma stream Que eu acho que ela é Underrated Pelo conteúdo que ele faz Saca, velho? Porque é um negócio Você precisa Eu não sei, tá? Numa Eu não sei explicar, velho Eu acho que isso daqui já resume muita coisa A stream que eu mais assisto Quando eu não estou fazendo stream É a stream do Velho Vamp, velho Vocês podem falar Eu acho que cada um tem um estilo, né? Tem vários streamers bons Vários streamers bons Mas a stream dele É um funkzinho da hora mesmo Ah, o meu também é música Ah, o teu é uma música O teu aí, mano Só nesse jogo foi 100 músicas É, vocês estão estourados, velho Vocês estão em outro patamar já Ah Olha aí Ah, foi Já foi Já foi Já foi Deu Deu pra ouvir Deu pra ouvir bem Foi bem bom, inclusive, mano Não, repete Foi bem bom Foi bem bom Foi bem bom, inclusive Foi sensacional Foi muito bom Vou até criar o lobby aqui Deixa que você tá ocupado Já tá criado, já tá criado Ah, você já criou? Eu só não mandei pra vocês Como assim, Nazinha? O quê? Merda, você tá achada Ah lá, já pediram o Wagner Daniel, muito obrigado pelo sub, meu querido Tamo junto, velho O cara já achou Tá escondido, Libina, velho Não acredito, Libina, velho Ah, não meteu essa, velho Ah, não, Libina Olha o Libina Acabou de perder a partida O Libina, velho Amigo Já peço um pau Você já sabe que eles estão perguntando Se você me pegaria, né? Sim Ah, tá Você falou de sentar e beber comigo É, eu tenho assim Não entendeu a resposta, mano? É, porque Capim balançou a pau na preá, né, Aná? Se você sentar e beber comigo Ô, meu irmão A gente vai pra dentro, né? Que isso, Tabarra Ô, caralho Ô, louco Não era isso? Que isso? Sentar e beber não era isso? Não, mal, mal, mal Pensei errado mal também Mal, mal, mal Daí é foda, né, Blama? Daí é foda Eu tô brincando, galera Eu tô brincando Já abriu o jogo de novo 12K Muito obrigado Você que vem aí da tribo Do bando Do BT De todos, né? Os stream aí Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo aí na live, tá bom? É... Lembrando que se a gente chegar A 60 mil pessoas hoje Vou sortear o Porsche do Fer Então, tá aí Obrigado Obrigado Valeu